Olá, meus amores! O tema da nossa atividade dessa semana é a primavera, a estação das flores. Muito colorido, muitas flores. Vamos lá? Pegue a folhinha. A primavera chegou. Deixe a cena abaixo bem colorida. Observe a palavra abaixo e responda com atenção. Junto com a Tia Ilhani, fazendo e acompanhando. Letra inicial da palavra primavera. Qual que é a letra que começa? Letrinha P. Isso mesmo. Letra final da palavra primavera. Letrinha A. Total de vogais. A, E, I, O, U. As vogais. I, uma, A, duas, três, E, A, quatro. Vogais. Total de consoantes. P, uma, duas, R, M, três, V, quatro, R, cinco. Cinco consoantes. Cinco consoantes. Parabéns! Continuando. Primavera. Na primavera posso ver abelhas, passarinhos e belas borboletas. Flores de todas as cores, azul, amarelas e violetas. Quantas flores estão no Jardim da Magali? Vamos contar juntinho com a Tia Ilhani. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove flores. Quantas abelhas aparecem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis abelhas. Muito bem. Quantos passarinhos estão voando? Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. Agora, conte comigo. Quantos são juntos? As abelhas e os passarinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parabéns! No próximo dia... Peguem para a Tia Ilhani essa folhinha. Meu amor, complete o quadro com letras faltosas e deixe o Jardim bem bonito para a primavera. A primavera chegou! Vamos lá, completar a palavrinha. A primavera está faltando letrinhas, vão completando junto com a Tia Ilhani. P, I, A, A. Falando, E, A. Primavera. R, M, V, R. Completo, primavera. P, I, I, M, V, R, A. Muito bem! Primavera. Continuando... Vocês vão deixar a primavera toda colorida. Continuando... Aqui nós temos... Numere e pinte as figuras de acordo com a sequência de nascimento, crescimento, reprodução e morte de um vegetal. Essa é a árvore. Nós vamos pôr o número de quando ela está nascendo, crescendo, produzindo e morrendo. Infelizmente, tudo que nasce, uma hora vai morrer. Mas tenha a sua hora certa. Vamos lá? Vamos pôr o número? Ela está nascendo, crescendo, produzindo frutos para nós e morrendo. Isso mesmo! Continuando... Aqui nós temos... Observe a planta e suas partes. Pinte cada parte de uma cor. Então, vamos lá! Seguindo aqui a legenda... A flor amarela. Então, vocês vão pintar todas as flores de amarelo. Todas as flores vão ser de cor amarelo. O fruto, todos os frutos vão ser verde. Todas as frutinhas vão ser verde. Pintem bem lindo para a nossa primavera. Bem florida, bem colorida. Não, as folhas são verdes, gente. Corrigindo. Vamos corrigir aqui. Aqui, o fruto vai ser vermelho. A fruta vai ser vermelha. Todas as frutinhas de vermelho. 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 As frutinhas de verde. Vai ser as folhas. Todas as folhas vão ser verde. Opa! Todas as folhinhas vão ser verde. Até as pequenininhas da fruta. São folhas. Até as pequenininhas da folha. Da flor. Também. Todas as folhas de verde. Aqui é a folhinha verde. Também. O caule. De marrom. A tia Eliane não tem o marrom aqui. A raiz. A raiz vai ser preto. A raiz da planta vai ser toda preta. Pintem a raiz da planta. Toda preta. Ok? Toda a raiz da planta você vai pintar de preto. Agora a tia Eliane não tem o marrom. O marrom a tia Eliane vai pôr essa cor. Mas vocês vão pintar da cor marrom. Tá? Que é o caule. O tronco. Muito bem! Pintem bem colorido com as cores indicadas. Tirem foto para a tia Eliane ver se ficou maravilhoso. Ok? No próximo dia. Atividade primaveril. Poderão arrancar todas as flores. Mas não conseguirão acabar com a primavera. As flores podem acabar. Mas a estação das flores, que é a primavera, não termina. Aí nós temos a Magali. Recorte e cole os números. Seguindo a sequência. E ajude a Mônica a molhar suas flores. A Mônica. Aqui nós temos as flores. A Mônica quer regar as flores. Ela vai seguir a sequência dos números. Tem o 1. Está faltando. Vocês vão colar o número. 2, 3, 4. Está faltando. O 5, 6, 7. Está faltando. O 8. Muito bem! Parabéns! Vamos lá? Continuando. Primavera. Meu amor, complete com as letras faltosas as palavras que indicam o que as plantas precisam para viver. O que vocês acham que ela precisa para viver? Muita água, luz, que é o sol, né? E o calor do sol que chega até ela, mesmo ela na sombra. Vamos lá? Vamos lá? A, guá. O A e o U. Vão falando junto com a Tia Eliane. G, A. Completamos as palavrinhas água. Muito importante para as plantas. Agora, vem a luz. L, Z. U, Z. A luz. Muito importante. Calor. C, L, R. A, O, R. Calor. Muito importante. Sem isso, a planta não sobrevive. E também nós, né? Somos seres vivos como a planta. Continuando com probleminhas. Matemática. Nas flores do jardim, as abelhas faziam a festa. Haviam quantas abelhinhas na flor? Uma, duas, três abelhinhas. Mas uma saiu voando. Quantas que voaram? Uma saiu voando. Quantas abelhas sobraram? Na florzinha, duas abelhas. Isso mesmo. Na flor do jardim, as joaninhas brincam. Então, olha aqui na flor do jardim. As joaninhas estão brincando. Quantas joaninhas? Elas estão brincando. As que estão voando e as que estão na flor. Cinco joaninhas. Mas, quantas saíram voando? Duas joaninhas. Ficaram na flor? Três joaninhas. Pintem bem lindo a nossa primavera. Continuando junto com a Tia Eliane acompanhando aí. Caça palavras. Que legal! Aqui nós temos tudo o que uma árvore precisa. O que tem em uma árvore. Partes da árvore. A árvore tem flor. Vamos encontrar a palavrinha flor. Vamos ver onde está a flor. Olha ela aqui. Vamos fazer um círculo junto com a Tia Eliane. A palavrinha flor. Riscando. Já encontramos. Sol. Olha o sol. Aqui junto com a Tia Eliane. Aí encontramos o sol. Pode riscar. A folha. Olha a folha aqui. F, O, até o A. Muito bem. Bem certinho. Porque aqui a Tia Eliane não dá para fazer certinho. Fruto. Olha o fruto aqui. Do F até o O. Fruto. A planta dá o fruto para nós. Bem gostoso. O ninho que o passarinho faz na planta. Na árvore. O ninho até que no O. Isso. É uma árvore. Precisamos da árvore para ter o ar puro. Até a letra E. Do A até o E. Árvore. E a grama precisa. Ela precisa da terra. A graminha. Para sustentá-la. Para ter o tronco. Para ter a raiz. Até a letrinha A. Grama. E os passarinhos, né? Que ficam nas árvores para fazer seu ninho. Até o O. Isso mesmo. Vamos deixar essa árvore bem colorida. Continuando. Olha aí. Mônica e Cebolinha cuidam muito bem do jardim. Ele está sempre repleto de flores e borboletas. Vamos pintar um quadrinho para cada flor e para cada borboleta. E depois escrever o numeral. Então, quantas flores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito flores. Então, vamos pintar oito quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Vamos pôr o número oito. Agora, quantas borboletas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco borboletas. Uma, duas, três, quatro, cinco borboletas. Muito bem. Aparecem mais flores ou borboletas no desenho? Mais flores. Isso mesmo. Vamos escrever flores aí no espaço. Deixe esse jardim bem colorido. Por hoje é só. Beijos. Uma ótima semana a todos. E bom trabalho. E ótima primavera.